Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre as configurações de acessibilidade. Temos algumas funções separadas por categorias. Ao entrar em visão, você pode habilitar o assistente de voz. Ele vai falar todo e qualquer toque no celular. Logo abaixo, temos a ajuda ao assistente de voz, para poder aprender mais sobre essa função. Temos a tela escura, fazendo com que o seu smartphone funcione normalmente com a tela apagada. Você também pode alterar a fonte e aumentar ainda mais que o normal. Abaixo, você pode ativar as fontes de alto contraste e o teclado também. Outra função muito útil é a janela de ampliação, que funciona como uma lupa. Ative também as cores negativas, para melhorar a visibilidade. Ao acessar a categoria de audição, você pode ativar detectores de som, como choro de bebê e campainha. Temos como habilitar a notificação por flash e logo abaixo, podemos desligar todos os sons. E até mesmo alterar o balanço do som, quando estiver com o fone de ouvido conectado. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Entre em nosso canal. Até mais!